Boa noite! Sei que não vai mudar nada. Ninguém me ouve. Não sou dono do mundo e nem quero ser. Mas vou falar de novo. Continuo indignado, porque nossos governantes insistem em cobrar todas as dívidas possíveis em janeiro. Dívidas, na verdade, não, né? Impostos, tributos, custas. Eu não me conformo com o IPTU de Belo Horizonte em janeiro e com o IPVA de Minas Gerais em janeiro. Não me conformo. O Voate sequer se manifestou. O Zema, que no ano passado tinha passado para março, recente que o Caixa precisa, que tem que ser em janeiro. Alguns assessores dele dizem que a metade do IPVA é dos prefeitos, que os prefeitos precisam. Eu não me conformo e não aceito. Porque ninguém está pedindo para isentar do pagamento. Está pedindo para cobrar um mês depois, gente. Só para deixar a pessoa respirar no ano novo. Quem vai pagar, vai pagar. Em janeiro ou fevereiro. E quem vai dar o cano, vai ficar em lá de preto, vai ficar. Eu não me conformo. E vou ficar repetindo, repetindo, repetindo. Mas sabe o que falta? Pés de um governante, de um prefeito, de um governador? Alguém que tenha o olhar humano das coisas. Às vezes eu digo aqui no rádio sobre transporte coletivo, alguém vai lá e escreve no Instagram assim, Duarte Costa não anda de ônibus. E precisa andar para saber que o transporte é ruim? É preciso comer cocô para saber que é ruim? Agora, tem que ter sensibilidade. Para encostar no prefeito, fala assim, prefeito, municípios pequenos que faturam pouco, que arrecadam pouco, cobram em maio, junho. Belo Horizonte, que é o município que mais arrecada, por que não pode cobrar em fevereiro? Se não pode para esse ano, vamos nos prevenir, nos precaver, vamos nos organizar para a partir do ano que vem cobrar. Não, ignoram solanemente. Mesma coisa o governador Zema. Mesma coisa o governador Zema. Poxa, cobrou no ano passado, em março, e o Estado não faliu. Sabe, falta alguém para dizer assim, pô, governador, o cara é salariado, ele já toma o champanhezinho dele, né, de quinta categoria na virada do ano, pensando na matrícula do menino, no material escolar, no IPTU, vamos dar um tempo no IPVA, de um mês ou dois. Vamos deixar as pessoas respirarem só um pouquinho, mas são insensíveis e nem culpo, sabe? O governante normalmente é um ser muito, eu falo isso demais, é muito solitário. Ele fica ali na cadeira, tomando porrada de todo lado, e não tem gente que tem preocupação com o humano do lado. Um tem um interesse, o outro tem um lobby, o outro tem outra coisa, mas não tem ninguém para falar assim, vamos cobrar o imposto a partir de fevereiro ou março, gente? Qual é o problema? Me convençam, o dia que alguém me convencer, que esse dia tem que estar correndo em janeiro, eu calo a minha boca. Um abraço. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri